Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu já estou com o meu convidado pela primeira vez no estúdio do programa da Tamires, que é o doutor Flávio Franco. Gente, eu sempre falo que foi uma das... a maior necessidade do programa da Tamires sempre foi um ortopedista, né? Então, o doutor Flávio está com a gente. Quem sabe aí, né, para muito tempo. Ele é ortopedista e traumatologista, membro do corpo clínico do hospital noroeste do Paraná, nossa UOPECAM, hospital do câncer. E também nós vamos falar sobre assuntos que interessam a todos nós, a mim, a você, a todos nós que estamos aqui no estúdio. Nós vamos falar a respeito de tempos de pandemia. Muitas internações, às vezes, são desnecessárias, eu acho. O doutor, que é dentro do hospital, mas ele também tem o consultório dele, mas nós vamos falar a respeito disso. Vamos falar sobre osteoporose, que é outra situação também que ocorre com muitas pessoas, eu acho que mais é com mulheres, o doutor depois vai responder. E as quedas, né, aquelas fraturas, que uma pancadinha de nada quebra um osso, né, ou trinca um osso, sei lá, se trinca e quebra a mesma coisa. Mas nós vamos falar a respeito disso. E qual as fraturas, assim, mais corriqueiras, às vezes, aquelas quedas bobas, né, fala assim, nossa, eu não desci do carro, tem uma pancada na perna, coisa assim, nós vamos falar sobre isso. E também, qual é a fratura mais grave, a mais complicada para se tratar, não sei se sabe, ou, às vezes, é um tratamento paliativo, coisa assim. Mas tudo isso a gente vai falar aqui, vai ser um bate-papo bem descontraído, então, com o doutor Flávio. Tudo bem contigo, doutor Flávio? Tudo bem, Tamiris. Prazer te receber aqui, doutor. Não, o prazer é meu. Eu agradeço aí pelo convite e por esse espaço. Nossa, eu fiquei muito, mas muito feliz. Depois você tem uma pessoa também que trabalha com você, que ela fala assim, Tamiris, eu sou fã, fã do programa. Então, eu fico muito feliz que o doutor Flávio vai para o teu programa. Isso é muito bom para nós. E outra situação, o hospital, o OPECAM, direciona muitos profissionais para o programa. Até a Kelly Cascavel, da OPECAM, esteve aqui no programa agora, esses dias também, falando do hospital. E para nós é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Beleza, obrigado. Um jovem médico, que tem uma filhinha. É pai de menina, como eles falam. Isso. Como é que é o nome dele? A Beatriz? Não, da minha neta, mas nova. Ah, é legal. É, tu é a filha, já é a neta, né? Então, doutor, vamos conversar um pouquinho agora a respeito disso. Em tempos de pandemia, doutor, eu acho que acontece não só internamentos desnecessários, às vezes até a procura por ir no hospital, e às vezes tomando a vaga até de uma pessoa que está mais grave. Vamos falar sobre isso. Você que está dentro do hospital, eu acho que você vai poder explicar melhor para a gente. Sim, assim, é importante lembrar que a gente não tem que pensar em não ir para o hospital. Em certas circunstâncias, tem que ir. Tem que ir, não esperar. Mas existem circunstâncias que a gente pode evitar algum problema, né? E evitar se expor aos riscos, né? Então, assim, mas falando dentro da parte da ortopedia, você já tocou no assunto em relação à falta de leitos, né? Então, isso é um problema que a gente está encarando, a falta de leitos. E, além disso, também, o risco da gente se expor a infecções, nesse tempo de pandemia, infecções do COVID. Então, quanto mais a gente puder se evitar esse contato, né? E o risco de contaminação pelo COVID, melhor, né? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mais voltado para a minha área, né? Que é a ortopedia e traumatologia. Agora, o teu trabalho lá no hospital. O que é que você faz por lá? Então, eu sou membro do corpo clínico e participo da equipe de ortopedia e traumatologia do hospital, né? Eu também, junto com o doutor Walter Pena, que é um médico oncologista ortopédico, a gente administra o ambulatório da ortopedia oncológica também. Então, eu e ele que fazemos, atendemos os pacientes com tumores ósseos, câncer ósseo, né? Então, eu também participo dessa parte no hospital. E agora, também, no COVID, como acaba acontecendo uma carência de médicos, muitos médicos são afastados por conta de também... Ficarem contaminados. Eu acabo participando também do atendimento dos pacientes do COVID. Você não foi contaminado? Não, graças a Deus, não. Amém. Consegui alcançar a vacina e até agora eu estou... Eu estou ileso. Estou passando ileso. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, que eu fiz essa pergunta muitos anos atrás por um ortopedista lá em Cascavel, quando eu tinha programa TV lá. É muito interessante, mas é a impressão que a gente tem. Tá. Da impressão que o osso coça. Coça. É, porque você tem uma coceirinha e você coça, mas você não consegue localizar. Eu sei, será que é meu osso que está coçando? Não existe isso? É, assim ó, a coceira é uma... Digamos assim, é um começo de uma dor. Isso tem outro nome, viu? Mas eu estou falando para vocês entenderem. É, mas assim, o osso, essa sensação que você tem na pele de coceira, ela não vem do osso. Se o osso, se a gente sentir dor por conta do osso, é porque vai ser realmente uma dor. Dura, então, é o músculo. É, pode ser mais relacionado à pele mesmo, a sensação na pele. Né, o músculo, ele vai doer também, só que a sensação de dor, ela é mais específica. Então tá. É. Vamos partir para a osteoporose. Osteoporose. Vamos lá. Esse é o probleminha também de muitas pessoas. Com certeza, é. Então assim, em relação a evitar consultas necessárias, né, consultas não, né, evitar internamentos necessários, mas o que eu queria chamar a atenção. É um problema que a gente tem enfrentado, né, que a gente enfrenta na ortopedia, é a osteoporose e fraturas causadas devido à osteoporose, né. O que que acontece? Então, quanto a população brasileira, ela tá cada vez atingindo uma longevidade maior. Verdade. Vivemos mais. Exatamente. E com isso, as pessoas vão adquirindo certas deficiências, né, certos problemas, e a osteoporose é uma delas, né. E o que que eu queria falar em relação a isso, é que o seguinte, a gente pode tomar algumas medidas pra evitar certas fraturas, né. Das fraturas, assim, que são mais causadas pela osteoporose, é a fratura de punho, fratura de radistal, fratura de coluna, e fratura de quadril. Então, essas são as três fraturas mais comuns por conta da osteoporose, certo? E assim... Comum e ao mesmo tempo grave. É, com certeza, né, dessas aí eu vou acabar falando um pouquinho mais da fratura de quadril, que com certeza acaba sendo a mais grave, né. E o que que a gente pode fazer pra evitar esse tipo de fratura? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a osteoporose, depois eu queria deixar três diquinhas aí pra evitar, evitar as fraturas. Que, na maioria das vezes, ela acontece por uma queda. São traumas de pequena energia, né, que a gente fala. Ah, mas o que que é um trauma de pequena energia? É queda de própria altura. É o que você já falou no começo do programa. Você falou, ah, nossa, eu saí do carro, eu bati a perna e quebrou. Ou, nossa, doutor, eu sofri uma queda besta, um tombo bobo, e fraturei o quadril, o punho. Esse é o tipo de fratura de baixa energia, certo? Que é a fratura causada pela osteoporose. O esqueleto da gente, ele é feito pra suportar força de deformidade e trauma, né, e traumas de alta energia, né. Pra acontecer uma fratura numa pessoa com o osso saudável, tem que ser trauma de alta energia. O paciente que tá em cima de alguma coisa e caiu, né, tá, é acidente automobilístico, enfim, é, andando de bicicleta, queda de moto, esse tipo de coisa. Quando o paciente relata pra gente que ele caiu, é, andando da própria altura e fraturou um osso, então isso já acende um alerta na gente, certo? Uma fratura, então, causada por esse tipo de trauma de baixa energia, a gente, dependendo do tipo da fratura, a gente já pode dar o diagnóstico de osteoporose. E como que a gente pode evitar isso? São medidas simples, porque às vezes a gente, é, 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 toma, que evita que o paciente sofra uma queda e evita o internamento. Aí que eu digo do internamento desnecessário, né, uma queda de própria altura com uma fratura, ela vai culminar, é, com o internamento, dependendo do tipo da fratura, ela vai culminar com o internamento, vai expor o paciente a riscos, sem, assim, já falando dos riscos inerentes da própria cirurgia, que o paciente vai ter que ser submetido, vai para o centro cirúrgico, vai fazer a cirurgia, já tem os riscos da cirurgia, e em tempos de pandemia ainda vai ficar exposto a uma possível contaminação por covid, e a gente não quer isso. Então era, é, é, é isso que eu quero falar. Agora também, agora também tem um porém, né, doutor Flávio, tudo vai, vamos falar assim, é, de prevenção também, né? Exatamente, prevenção, alimentação. Exatamente, a gente vai falar disso. Outra situação, é, as pessoas de mais idade no banheiro, tem que ter mais apoio? Com certeza. Porque acho que tem muitas quedas de banheiro, não tem? Teu varão segurando, com certeza. Ou coisa assim, um apoio? Exatamente, é isso aí. É, uma coisa aqui, então assim, falando da osteoporose, né, qual que é a população que é mais acometida pela osteoporose? São, a população mais idosa, certo? Elas são mais acometidas? São mais acometidas, é, com certeza. O, você tinha falado da mulher, né? Sim, a mulher, ela é mais acometida pela osteoporose do que o homem, por conta da baixa de estrógeno. Ela perde o cálcio mais fácil também ou não? É. Ou por ela entrar no período menopausa? É, no período de menopausa. O problema é que quando a mulher entra no período de menopausa, o estrógeno baixa, né, ela tem uma queda importante do estrógeno, o estrógeno está relacionado ao metabolismo ósseo, certo? E é aí que acontece essa perda de densidade mineral óssea. A mulher, ela perde, dentro dos primeiros 10 anos, pós-menopausa, ela perde essa massa óssea de uma forma muito evidente e acelerada. A partir disso, ela continua perdendo, mas de uma maneira menos intensa, mas até o fim da vida continua perdendo a massa óssea, certo? O que que acontece isso? Então, eu queria explicar um pouquinho sobre isso, né? Mas fique à vontade, doutor. Sim, sim. Pra gente poder entender, mas o que que é osteoporose? Tá, então, assim, uma definição de osteoporose, o que que é? É a perda da densidade mineral óssea. O osso, ele é formado, a gente fala, é cálcio, tem cálcio. Sim, mas não é só cálcio, certo? O osso, ele é formado por uma, a gente chama uma matriz mineral e uma matriz orgânica. A matriz mineral é onde está o cálcio, com certeza. A gente tem os íons cálcio e fosfato, certo? Que eles se unem e formam o fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio, então, ele se junta e forma a hidroxiapatita. A hidroxiapatita, a hidroxiapatita é a parte mineral do osso, que deixa o osso duro, a parte estrutural dura. E a matriz orgânica, ela é formada principalmente pelo colágeno, colágeno tipo 1, e as células que são responsáveis pelo metabolismo ósseo. Onde que entra o estrogênio? A gente tem duas células que são responsáveis pela deposição, formação de osso e retirada de osso, no esqueleto da gente, que é o osteoblasto e osteoclasto. Os osteoblastos, eles são responsáveis por fazer depósito de osso. Ele junta a hidroxiapatita, o fosfato de cálcio, ele junta e deposita no osso, vai formando o osso. Enquanto os osteoclastos, eles retiram o osso. Então, acontece uma remodelação no esqueleto humano. E isso é saudável pra gente. Só que existe um equilíbrio entre retirada de osso, entre reabsorção e deposição. Então, o paciente, quando ele tem o metabolismo saudável, esse equilíbrio, ele é mantido. O problema é quando começa a ter mais reabsorção do que deposição. E é onde acontece, quando acontece a queda do estrógeno por conta da menopausa, o estrógeno, ele age nos osteoclastos. Como que ele age? Na verdade, a falta do estrogênio faz os osteoclastos, que são as células de reabsorção óssea, aumentarem o trabalho deles. Eles ficam hiperativados. Eles começam a fazer uma reabsorção óssea, além do que eles deveriam. E, além disso, o tempo de vida deles se prolonga. E, em contrapartida, os osteoblastos, eles permanecem inertes. Eles não fazem tanta deposição óssea. E aí, esse equilíbrio é quebrado. E a matriz, a matriz mineral, começa a ser perdida. Então, é por isso que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem um processo de osteoporose muito acelerado. Agora, diz que, assim diz, que o osso fica meio queixo suíço, né? Com certeza, sim. Ele fica furadinho e ele fica poroso. Ele fica poroso, exatamente. Por quê? Porque as trabéculas do osso, ela vai diminuindo, ela vai ficando cada vez mais fina, e isso torna o osso muito mais suscetível a fraturas. Então, o osso que, antes, ele suportava a trauma, suportava deformidades, agora já não. Então, uma queda de própria altura, um trauma de baixa energia, vai fraturar o osso, que antes era resistente. Então, é por isso que a mulher, ela é bem mais suscetível. Só pra você ter uma ideia, assim, as mulheres, a partir dos 40 anos, em torno de um quarto das mulheres, já tem osteoporose. A partir dos 80 anos, já 50% das mulheres tem, enquanto os homens, apenas 20% deles vão ter osteoporose. Então, a mulher é mais acometida. Então, as mulheres mais idosas, elas vão, vão estar, vão ser mais acometidas pela osteoporose. Isso é claro que nem todas, né? Não, nem todas. É o que eu falei, mais ou menos 50% a partir dos 80 anos. doutor, tem? Mulheres brancas são mais acometidas. Vou ficar escuro. É. É, eu sempre falo que as pessoas brancas são mais acometidas por uma, né, por uma situação. As negras são outras, né? Mas, enfim. Doutor, sempre tem situações que ocorrem mais na população. Qual que é a acidente, né, vamos falar assim, mais comum, mais corriqueiro? Tá. Quedas ou coisa assim? Sim, a fratura mais comum, no caso das fraturas causadas pela osteoporose, é a fratura de punho, a fratura do radistal. é, isso, é assim, geralmente o paciente ele cai com a atitude... Geralmente ele apoia com a mão... Exatamente, porque ele vai, cai numa atitude de defesa, né? Então ele cai com a mão espalmada, né, no chão, e aí o trauma ele vai fazer a fratura do punho, do radistal, e vai fazer um desvio, né? Então essa é a mais comum. Essa é a mais comum. Essa é a mais comum. Aí a, 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 o outro, as outras duas fraturas que são mais comuns também, no caso da osteoporose, a fratura de coluna e a fratura do quadril. É, essas fraturas, inclusive, elas podem ser causadas, como eu estava falando, por traumas de, de muito baixa energia. É, por exemplo, a pessoa pode até dar um espirro ou fazer um movimento brusco e fraturar a coluna. Pra ter ideia, sendo, quando isso acontece, claro, a pessoa está com um grau de osteoporose muito grave, certo? Mas são coisas que podem acontecer. Até pacientes, por exemplo, paciente acamado, que, às vezes, ele tem que ser manipulado na cama, tira o paciente da cama, coloca na cadeira, é, pode acontecer fratura nesse paciente. Então, são fraturas causadas por osteoporose, traumas de baixa energia. E, às vezes, manusear um paciente, uma pessoa, às vezes, uma coisa tão simples ali, mas é o suficiente pra, na fratura. Causar uma fratura, com certeza. Que judiação. Agora, isso nós falamos que é mais comum, né? Mas isso não quer dizer que é menos grave. Não, com certeza não. Mas tem, acho que, de tudo, é, a mais grave, ainda deve ser o quadril, né? Isso, com certeza. Então, a fratura de quadril, ela, ela é grave, não só no idoso, mas também no paciente, que é adulto e jovem, né? Costumo usar um exemplo, assim, que a fratura de quadril no idoso, é como se um paciente jovem fosse atropelado por um caminhão. Nossa. Entendeu? É, porque o paciente que é idoso, ele já tem algumas comorbidades. Vulnerável. É, ele já é muito vulnerável, com certeza, né? O metabolismo dele já é diferente. E outra coisa, se o idoso, ele caiu, sofreu uma queda de própria altura, e fraturou o fêmur, é porque o metabolismo dele já está muito alterado. Ele já vai ter uma deficiência de vitamina D, ele vai ter distúrbio de cálcio, e ele já tem osteoporose. O paciente que cai e fratura o fêmur, ele tem osteoporose grave, certo? E a gente já tem que tratar isso já no ato da queda, no internamento, né? Então, o que acontece? Esse paciente, a partir do momento que ele caiu, e ele vai para o hospital, ele já não sai mais da cama. Ele não consegue mais sair da cama, porque ele tem dor, certo? E assim, muitas vezes, o ideal é que a gente opere esse paciente o mais rápido possível, certo? Mas, às vezes, a gente não consegue, né? Falta de leito, falta de vaga de UTI. Imagina a situação de um paciente idoso que quebra o fêmur e vai para os hospitais hoje, onde as UTIs estão lotadas, tem falta de leito, até de enfermaria, tem situações em que a gente está usando respiradores do centro cirúrgico para poder ventilar os pacientes que estão entubados na enfermaria. Então, isso aí atrasa o tratamento. O ideal é que a gente opere esse paciente o mais rápido possível. Mas quanto mais tempo passa, a chance do desfecho ser ruim é maior. Só para você ter uma ideia, assim, a morbidade da fratura de fêmur no idoso, dentro do primeiro ano, a morbidade, a chance desse paciente evoluir a óbito, dentro do primeiro ano, mesmo após a cirurgia, gira em torno de 25%. Então, um quarto dos pacientes que fraturam o fêmur, mesmo após a cirurgia, eles vão, dentro desse primeiro ano, após a cirurgia, ele vai falecer, por conta de uma complicação da cirurgia. Por quê? O paciente, então já, ele vai ficar acamado, e isso já predispõe o paciente a ter, a fazer trombose, né, tromboembolia venosa, e por consequência disso, fazer uma tromboembolia pulmonar, que pode ser uma complicação, já pelo fato de ele ficar imobilizado. Sempre que fica também muito na cama. Muito na cama, exatamente. E tudo isso pode acontecer dentro do hospital, ainda antes de acontecer a cirurgia. Outra situação, é que o paciente, quando ele fica deitado na mesma posição, ele começa a fazer escara, escara de decúbito. Isso é triste. Então, eu acho que você já conhece alguém que fez escara de decúbito. Escaras são feridas, gente, são feridas que vai formando, né, que fica muito em contato com a cama. Fica muito tempo na mesma posição, vai fazendo esquema daquela região, e abre uma ferida. E isso é muito difícil pra gente tratar. E feridas profundas. E aí o que acontece? Infecciona, aí além da fratura, ele vai ter uma escara de decúbito infectada, e além disso pode ter pneumonia, enfim, outra situação que... Junta tudo. Junta tudo. O paciente idoso, a partir do momento que ele sai do ambiente dele, e vai pra um hospital, ele começa a desenvolver uma coisa que a gente chama de delírio. Ele... O cérebro dele já começa a não entender o que é aquilo, e ele começa a ficar agitado, enfim. São tudo complicações que vêm a partir da fratura, certo? Então o ideal é operar esse paciente o mais rápido possível, certo? E aí a gente já tem um paciente que ele tem todo o seu organismo já debilitado, e vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia de grande porte. Qualquer cirurgia de quadril, ela é uma cirurgia com risco de sangramento, que vai submeter o paciente a um estresse cirúrgico, e isso ainda aumenta ainda mais as chances, né, de ele ter uma complicação. Mas, mesmo que o paciente tenha o risco cirúrgico, é melhor que ele faça a cirurgia do que ele não operar. Se ele não operar, com certeza, ele vai ter uma complicação, ele vai evoluir a óbito. Se ele operar, a gente consegue, pelo menos, melhorar a dor dele e mobilizar ele, certo? Se o paciente não conseguir voltar, deambular, caminhar, pelo menos mudar ele de posição, tirar ele da cama, colocar na cadeira, colocar na poltrona, a gente consegue. E isso já vai evitar muita complicação. Claro, porque o pulmão já vai estar funcionando melhor. Com certeza, exatamente. Mas estar em contato com a roupa de cama, porque o colchão aquece demais as costas, eu acho, né, doutor? Exatamente. Eu sou leiga no assunto, mas é o que eu imagino, aquece demais as costas, onde aparecem as escadas, onde o pulmão funciona mal. Mal, exatamente, né, o paciente sentado já ajuda, ele vai ventilar melhor. Mas assim, de maneira geral, lógico que tudo isso aí depende do tipo do paciente e as comandidades que ele tem. De maneira geral, o paciente, a gente faz a cirurgia, o paciente consegue se recuperar e voltar a caminhar, né? Lógico, tudo depende de cada pessoa. Sim. Mas então é isso que acontece. Então se a gente puder evitar esse tipo de transtorno, esses tipos de fraturas desnecessárias, por quê? Porque elas são causadas por quedas. Certo? E queda é uma coisa que é evitável. Certo? A gente vai evitar um transtorno e um desfecho trágico, né, pro paciente. Ainda que seja uma fratura de punho, que ela é uma fratura mais simples de resolver, com menos morbidade, mas expõe o paciente ao risco. Uma fratura de coluna vai expor o paciente ao risco, ele vai ter que ir pro hospital, vai ter que ser atendido, vai ter que ser internado. E aí muito mais grave a fratura do quadril. Agora essa internação de quadril, o paciente fica muito tempo internado ou não, doutor? Olha... Ou varia de pessoa pra pessoa, de paciente pra paciente? Não, é assim, varia de paciente pra paciente. Mas se o paciente, ele for operado o quanto antes e ele conseguir ter uma recuperação boa no pós-operatório, ele vai embora dentro dos próximos três dias ali no máximo. Geralmente o que acontece? Como são pacientes mais idosos que são operados, geralmente a gente solicita um dia de pós-operatório na UTI pra avaliar se ele vai ter uma boa recuperação de função renal, se ele mantém a estabilidade hemodinâmica. Se ele manteve essa estabilidade, ele já vai pra enfermaria, no outro dia a gente dá alta pra ele. Quanto antes o paciente for pra casa, melhor. Ele volta pro ambiente dele e a recuperação é muito melhor. Ele volta a comer, ele volta a se alimentar, ele fica confortável na casa dele e a recuperação é muito melhor. Deixa eu fazer uma pergunta boba. Pode falar. O magrinho e o gordinho tem diferença? Tem, tem diferença sim. O gordinho, ele sofre mais risco de sofrer queda, né? Porque a estrutura... Primeiro que é mais difícil já dele ser locomover... Claro que depende, né? Do quão obeso é o paciente, mas o paciente que é obeso ele tem mais dificuldade de se locomover, ele sobrecarrega o esqueleto. Uma outra situação que pode acontecer, já que você tocou nesse assunto, é que muitas vezes o paciente tem uma osteoporose muito grave, o osso ele pode quebrar antes do paciente cair. Ele quebra e o paciente cai. Então se o paciente ele é obeso, ele tá predisposto a sofrer uma fratura desse tipo. Caracas, meu. Viu só? Vamos prestar atenção. Eu sempre falo que quem tem os pais idosos, os avós, eles moram todos juntos, né? Que preste mais atenção, cuidar com os tapetes, né doutor? É, exatamente. Isso aí. É isso aí que eu queria falar. Então tem tantas coisas, né? Bom, já que você tocou no assunto, eu queria dar três dicas. Três diquinhas, é. Vamos pras dicas. É, três dicas pra evitar quedas necessárias e evitar exposição dos pacientes a um risco desnecessário. Então como que a gente pode evitar queda com três medidas simples? A primeira é tirar todos os tapetes. Tapete na casa faz o paciente enroscar o pé e cair. Pior. Ou quando não enrosca, ele escorrega. Então vamos tirar todos os tapetes. Panos molhados na porta. Com certeza, sim. Casa de piso. É. É melhor tirar. É bonito, é legal. Evita. Ah, né? A avó gosta daquele tapetinho de crochê e tal. Mas é perigoso. Então vamos tirar, tá? Pra evitar que o paciente caia. Essa é uma das medidas. Outra medida é quando o paciente tá dormindo, geralmente o paciente, ele, o paciente, a pessoa, né? O paciente é quando ele já tá, já quebrou, já tá fraturado. Mas as pessoas, quando elas acordam, geralmente vai no banheiro durante a noite. E acordam e o quarto tá escuro, né? Não acende a luz. É, não acende a luz e o cara sai batendo na cama, sai batendo no criado. A dica é, o paciente só deve levantar quando as luzes estão todas acesas. E ele tem que estar alerta pra levantar. Se o paciente, ele é um paciente idoso e, 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 e ele não tem a capacidade de sair sozinho, ele precisa que alguém ajude ele. mas geralmente eles são meio teimosinho, tá? E levanta. Então, ele tem que levantar com as luzes todas acesas. Isso já é mais uma medida que vai evitar que ele caia. Viu? Vamos cuidar. E por último, você já até falou, você matou a charada já durante a entrevista, você falou do corrimão, né? Então, assim, é muito importante que a gente instale corrimãos dentro do banheiro, porque o banheiro é uma área de maior risco de queda, porque tá molhado. O paciente, a hora que ele tá tomando o banho, tá tudo molhado, ele pode escorregar e cair. Então, é importante que ele tome banho sentado, uma cadeira de banho e que tenha corrimão. o próprio, né, as cadeiras de banho pra ele se lavar. É uma forma, é melhor para a pessoa que vai dar banho na pessoa, né? Uma cadeira de banho apropriada que tem, né, doutor? Tem, não, com certeza. Hoje tem tudo. Qualquer loja de materiais hospitalares, você compra uma cadeira de banho, né? Com certeza. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Então, são essas três dicas aí que eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que tem muita gente que gosta de tomar um remedinho pra dormir e tal, né? Então, é... Tomar cuidado, né? Essas medicações que as pessoas tomam pra dormir faz a pessoa acordar no meio da noite e tá confusa, é... Pode acontecer. altera um pouquinho a lucidez dela e isso aí predispõe o paciente à queda. Gostaram das dicas? Achei formidável. Sério mesmo, doutor. Doutor, eu... Terminou nosso tempo, né? Nosso bate-papo tá tão gostoso. Doutor, eu tenho muitas outras coisas pra conversar com um ortopedista, muitas outras coisas. É... Hérnia de disco, nervo ciático, tem muitas outras coisas que as pessoas são acometidas, né? É... Que a gente vê queixas dia após dia. É academia, é numa rodinha de um chá, é num bate-papo, então a gente ouve muitas essas queixas. Mas o doutor virá responder tudo isso, falar sobre isso numa outra oportunidade. Eu agradeço carinhosamente a tua presença no programa e espero que seja a primeira de muitas, que você venha e traga o seu conhecimento para todos que estão em casa. Obrigado, também. Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de ter vindo aqui. Espero que eu possa ter ajudado as pessoas aí com essas informações, né? E lembrando, então, vamos evitar quedas desnecessárias e evitar se expor a riscos desnecessários nessa época de pandemia. Exatamente. Recado dado, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente, doutor. Amém. Eu vou para o comercial, volto na minha cozinha porque nós temos culinária, ok? Volto já, já. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto